o concurso percebe o rodrigo marcelo aqui já chega até que o marco inscreva-se no canal porque daqui é o melhor de todos bom pessoal é saiu hoje no diário oficial hoje 15 de março de 2022 a nova classificação de técnico de necropsia então você pode conferir na íntegra lá no diário oficial tá aqui comigo aberto diário oficial você consegue gratuitamente acessar vou deixar até o link aí na descrição desse vídeo para facilitar sua vida para você ver tá ali por volta da tô aqui na página 49 né porque eu tenho um conhecido e até inscrito aqui no canal falar sempre com a gente até mandar um abraço pra ele é até uns pontinhos aí a mais né todo ponto será bem-vindo aqui certo então a fgv divulgou no diário oficial uma nova lista de classificação para o concurso terríaco de necropsia motivo da nova publicação né republicado por incorreção e no original publicado no deor de 9 de março de 2022 né bom que aí fazendo cagada beleza pessoal e é isso aí depois dá uma conferida ver se a sua nota foi alterada tá bom eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo espero ter te ajudado fui